Em um mundo com quase 9 milhões de espécies de animais, existem aquelas minúsculas, quase invisíveis ali ou não. Alguns cabem em uma mão e outros em uma unha. Conheça os 10 menores animais do mundo. 1. Anão Gerboa de Três Dedos É o menor roedor do mundo, com 4,3 centímetros e 8 centímetros de cauda. O roedor tem hábitos noturnos e pode dormir por 17 horas por dia. Esse tem a expectativa de vida de 2 anos, vivendo principalmente em áreas desérticas. Dóreos Arboreos Também conhecido como Salamandra de Minuta, possui 1,7 centímetros e vive em árvores predominantemente em florestas tropicais e subtropicais, podendo ser encontradas na América do Sul. Seus hábitos alimentares são diversificados. Essa espécie está em risco de extinção por causa do desmatamento em função da agricultura. 3. Antílope Real Medindo 25,4 centímetros de altura e pesando 2,5 kg, esse animal possui hábitos noturnos e é muito difícil de ser encontrado. Sendo arbívoro, eles têm patas longas e finas. Eles podem ser encontrados nas florestas das costas de marfim. 4. Hipocampus denise Considerado o menor cavalo marinho do mundo, habita o oeste do oceano pacífico. Ele possui cerca de 1,5 centímetro e se alimenta de seres menores que ele e se escondem entre corais. 5. Tubarão Branco Anon É a menor espécie de tubarão do mundo e habita a 440 metros abaixo da superfície, perto da América do Sul. Essa espécie cabe em uma mão e pela dificuldade de se encontrar, não se sabe muito sobre a espécie. 6. Prochessia micro É o menor camaleão do mundo. Ele é tão pequeno que cabe na ponta de um fósforo. Sua alimentação é a base de insetos e é nativo de Madagascar. 7. Muzaranha Pigmeal Esse é o menor mamífero conhecido, com 10 centímetros de altura. No entanto, ele consegue devorar animais com o dobro do seu tamanho e covem principalmente insetos. São encontrados no Mediterrâneo, em bosques abandonados e invadidos por arbustos. Paedoprine Amanuensis 7,7 milímetros Além de ser a menor rã e o menor animal com uma espinha dorsal do mundo, pode caber em uma moeda. É do tamanho de uma mosca e sua alimentação é a base de insetos. 9. Microrrexura Motivaga Embora a maioria das loranhas sejam pequenas, a Microrrexura, a menor aranha do mundo, possui 0,3 milímetros, se alimenta de insetos e são encontrados na América do Norte, em florestas de altitude elevada, chegando a entrar para o livro dos recordes. 10. Paedocipris É o menor peixe do mundo. Ele mede 7,9 centímetros e cabe em um dedo humano. É tão pequeno que para ser visto nitidamente, é preciso aproximar uma lente de forma que além do peixe, é possível ver os digitais nitidamente. E aí, conhece mais alguma espécie extremamente pequena? Comente aí. Se você quer mais vídeos como esse, se inscreve e deixe seu like. Para não perder nossos próximos vídeos, ative o sininho. Até mais.